Olá, bem-vindos à segunda parte da entrevista com Washington Barela. Se você ainda não viu a primeira parte, ela vai estar aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pegando um pouquinho do gancho ali que a gente entrou aqui de você ser professor e tal, de seus alunos, e você como um oboísta muito bem-sucedido, não só na nossa visão, mas acho que é bem evidente, né? Que conselho, ou sei lá, o que você aprendeu, assim, na sua carreira que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Que conselho você daria para as novas gerações de músicos? Uma coisa que eu tenho muita raiva de mim mesmo é não ter aprendido a tocar piano bem, que sempre levei o piano nas coxas, na escola do Mali, depois nas escolas onde eu estudei, sempre nas coxas, porque, ah, não preciso de piano, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu vejo o quanto eu precisaria de um piano e poderia estar acompanhando os meus próprios alunos, trabalhando muito mais o lance da harmonia, você entendeu? Completamente, a coisa completamente necessária para o músico, de qualquer instrumento que seja, principalmente nós, sopros, músicos de orquestra, que a gente daí você vai ficando cada vez mais burro, mesmo, na verdade, porque a única coisa que você faz é isso, é fazer paleta e tocar a nota certinha, e se a nota não sai certinha, são, sabe, aquela neuras total, que não tem nada a ver, na verdade, né? A gente faz a vida da gente muito mais complicada do que ela deveria ser, ou do que é, na verdade, mas isso é uma coisa que eu recomendo para os meus alunos muito. Eu falo assim, não tire o piano da sua frente. Ainda que você faça a prova do piano, passe, termine o piano, continue estudando o piano, porque o piano é muito importante. Isso é uma coisa que eu realmente sinto falta, hoje que eu dou aula. Na orquestra não, na orquestra você vai, na orquestra você toca e acabou. Porque assim, quando você nunca olha quem é o compositor e quanto sustenido tem na claves, entendeu? Você senta e começa a tocar, não, nossa, é fascistinido, ah, pô, tá ali, não vi, entendeu? Você não sabe nem quem que é o regente que tá lá e nem o solista que tá tocando com você. Então, música de orquestra é um horror, sabe? Mas hoje que eu sinto, que eu dou aula e que gostaria de acompanhar mais alguns alunos, gostaria de falar mais da harmonia, ah, isso eu sinto muita falta de piano, muita falta. Porque daí eu tenho que ir lá no piano, catar, não, catar milho, sabe? Você tá vendo? Você tá indo pra cá e daí você vê o acorde, só que você não sabe tocar. Eu pego o boé e fico tocando harmonia no boé. Mas isso é uma coisa que eu recomendo às gerações. Inclusive, quando eu dava as aulas que dava no Campo do Jordão, todos os festivais do Brasil que eu fui, vocês foram juntos, eu sempre falei, pegue o bacharelado brasileiro. Ainda que seja muito coxa nas coxas, mas consiga o papel, porque depois do primeiro papel, você vai precisar do segundo papel e talvez até o terceiro papel, se algum dia você encher o saco de tocar numa orquestra e quiser fazer alguma coisa a nível universitário. Aqui na Alemanha é diferente. A minha geração no Brasil foi diferente. Eu não tenho nem o bacharelado, entendeu? Porque eu saí do Brasil e fui aprender a tocar o boé. E hoje, simplesmente tocar o boé já não é mais suficiente pra ser músico. Você entende? Então, as noções de harmonia, noção de piano, noção de história da arte, da música, noção de um monte de coisa que você precisa pra realmente conseguir chegar no palco e dar um recado, né? Dar o seu recado e não ficar copiando o recado dos outros, sabe? Então, pra isso, é muito importante essa multifaceta que você precisa ter hoje. Eu sinto dó do pessoal hoje por isso. Meus alunos que já entram com 18 anos já pensando em fazer um teste numa orquestra pra fazer o prático, né? Com 19 anos. Com 19 anos, bicho, eu tava começando a estudar. Hoje é uma pressão que tem de você ter que ter um prático, talvez dois, pra você ser convidado pras melhores orquestras pra você fazer um teste e ganhar um emprego bom. Isso foi uma coisa que a minha geração nunca, a gente nunca pensou nisso. A gente sempre estudava e a gente fazia um teste, entendeu? Pra mim, demorou muito ganhar um emprego. Eu ganhei meu primeiro emprego, bom, se não conta Campinas, isso foi demasiado cedo. Eu entrei em Campinas com 17, mas o meu emprego em Badembad, eu ganhei com 28. E todos os meus amigos alemães com quem eu estudei já estavam trabalhando fazia anos, entendeu? Eles saíram da escola com 22 e 23 e já saíram todos colocados, praticamente, né? E eu fui pros EUA, eu mudei de palheta, eu fui fazer concurso, eu peguei, realmente eu peguei um outro caminho. Então, isso é o que eu falo muito, voltando ao tema, eu falo muito pras gerações dos meus alunos, eu falo assim, Não pense você que simplesmente tocar o boé hoje é suficiente. E não pense você, tampouco, que se você escutar a gravação do Holliga, do Schellenberger, do Albert Mayer, do François Leubert, isso vai fazer com que você toque com a interpretação que a orquestra X quer que você faça. Porque eles vão se dar conta de que não é você tocando, que é uma pessoa que você escutou. Ou seja, você tem que estar numa posição, hoje em dia, realmente, de interpretar, não de uma maneira nova, porque é difícil inventar a roda de novo, entendeu? Mas você tem que fazer uma coisa genuína, que a pessoa que está te escutando, seja num concurso de orquestra ou num concurso de música, que as pessoas que estão sentadas na banca, que eles entendam, que você transmita que o que você está fazendo é genuíno e que é seu. Esse poder de convencimento que a gente tem que ter tocando hoje em dia é muito complicado. Então, eu recomendo piano, história da música, história da arte, harmonia. Não precisa saber harmonia profunda para ser compositor, não precisa nada disso. Você precisa ter a noção básica um pouquinho mais para você entender onde você está se movimentando naquela época, naquele bloco da música, entendeu? O que significa uma dominante? O que significa o caminho para a dominante? Como é que você chegou lá e de onde vai a dominante para onde? É à toa de cair, não sei quanto? Então, você tem que estar mais ou menos entonado com tudo isso, para você conseguir fazer a interpretação sua e não fazer uma fermata em um sítio, em um lugar, porque o Holliger faz. Eu cito muito o Holliger porque eu sempre escutei o Holliger, eu sempre escutei Goritsky, entendeu? Então, na minha época, a gente fazia exatamente o que eles faziam. Você entende? E era o suficiente, porque se você tocasse bem e tivesse uma técnica impressionante, que, meu, ser sincero, renda com o cara preto, entendeu? Hoje em dia, já não é mais suficiente. Então, esse é o meu conselho para a geração nova que está por aí. Eu tenho uma pergunta, até que eu estava comentando com a Andréia, que, assim, eu tenho muito orgulho de poder conhecer você, porque você ganhou o prêmio de Munique, né? Teve toda essa trajetória e daí, acho que foi três anos atrás, se eu não me engano, que você estava no júri do prêmio de Munique. Você estava lá como jurado. E isso mostra, né, a capacidade que você tem como músico, como professor, como pessoa, assim, de estar numa posição dessa, né? Eu queria que você... Como que foi esse sentimento de, há anos atrás, ser um competidor, né? Estar lá competindo e depois ser chamado para ser o júri do concurso, assim? É, é o que você falou, né? A gente... Sei lá. Eu nunca faço nada pensando em alguma coisa que pode render para mim. Obviamente, você tem alguma noção daquilo que você está fazendo e de onde você quer chegar. Eu sempre sei onde eu quero ir. E eu sempre... Faz uns 15 anos que eu coloco esse novo destino na minha cabeça e começo a visualizar o destino. O que eu quero ser daqui 10 anos? Onde que eu quero estar daqui 5 anos? Então, isso é uma coisa que para mim é mais importante do que o que vem de ganho pelas coisas que você fez, entendeu? Eu simplesmente coloco o meu caminho diante de mim e vou. Eu sou muito cabeça dura. Eu bato cabeça em parede muito, assim, entendeu? Então, eu coloco esse caminho para mim. Eu fiz o concurso de Munique em 86, como eu falei. E saí na primeira. Eu fiz o Genebra e saí na primeira. Daí veio em 91. Só que antes de 91, eu fui para os Estados Unidos em 88. Em 89, eu ganhei um concurso nos Estados Unidos, que é o MTNA, The Music Teachers National Association Competition, e ganhei o primeiro prêmio. E ganhei o rock on tour do prêmio, que era tocar o concerto de Mozart com a National Repertory Orchestra, que na época eu ensaiava em Colorado, lá em Keystone, Colorado. E aí eu toquei um modo, era 12 mil metros de altura. Nossa! Caraca, velho! Não saía nada. Você chegou e não saía de porra nenhuma, né? Você falou, legal, puta prêmio, né? Maravilha! Então, esse concurso já, obviamente, me colocou assim um pouquinho nos Estados Unidos, que não é um concurso muito importante, mas os professores se conhecem. Daí veio o concurso de 90 de Nova York, que foi o New York Artist Guild New York International Competition. Esse prêmio eu também ganhei o primeiro prêmio, só que esse concurso era diferente. Bom, o MTNA também, que eram com todos os instrumentos. e esse de Nova York também, e tinham todos os instrumentos. Eu não sei quantos tinham, mas tinha violino, tinha piano, tinha cantor, tinha tudo, flauta. E eu acabei ganhando o primeiro prêmio, e com o primeiro prêmio veio um contrato com um empresário, que eu acabei tendo. Veio o disco de Bach que eu fiz, que haveria tido um outro segundo disco, mas daí a gente meio que se desentendeu e acabei não fazendo o segundo disco. Uma pena, na verdade. Então, através desse concurso, através do empresário, eu ganhei muitos concertos. Concertos pequenos, né? Nada assim, né? Famosos ganhar 10 pau por concerto, nada. Concertinho em biblioteca de Long Island, concertinho no Norte de Nova York, você entendeu? Concertinho em Stranton, Pennsylvania, sabe? Essas coisas. Daí veio umas coisas melhores no Phillips Collection em Washington DC. Daí veio o Cleveland Museum of Art, eu acho que era uma série que eles tinham no Museu de Cleveland. Pintaram algumas coisas boas, o meu recital De Binho em Nova York, no Markin Hall. Ou seja, saíram muitas coisas boas desse prêmio de Nova York. E, como eu já estava olhando pro concurso de Munique, que ia ser em 91, o prêmio foi em 90, eu já, então, comecei a planejar todo o programa possível do concurso de Munique pra recitais. Todas as sonatas, todas as coisas que eram com piano eu toquei, e acabei também tocando o concerto de Tzimaman, uma vez, num recital. O Strauss eu toquei na escola, na Hartz. Então, eu já tinha tocado também no Brasil, com orquestra, com a Campinas, o Mozart, o Strauss. Então, isso aí, pra mim, os concertos eu já tinha tocado algumas vezes. E foi assim que eu me preparei pro concurso de Munique, que foi em setembro de 90. O prêmio foi em maio de 90 e o Munique foi em setembro de 91. Eu fui tocando, fui fazendo, fui andando, andando. E daí eu cheguei em Munique e ganhei o terceiro prêmio. O François ele ganhou o segundo. Podia ter ganhado o segundo, ele era o terceiro, podia ter ganhado o primeiro. Isso daí não tá na sua mão, entendeu? E uma coisa que o Lucarelli falou pra mim muito, ele falou assim, quando eu ganhei o concurso, ele falou assim, esse prêmio tem a validade de um ano. Se você não usar esse prêmio neste ano, esse prêmio não vai valer mais nada na sua bolsa, no seu bolso. E daí foi quando eu fiz todas as aplicações pra fazer testes em Berlin Phil, New York Phil, Bambega Sinfônica, Baden-Baden, Basel, Beethoven Halle, Barca Rundfunk, tava um montão. Isso foi no maio, abril, maio de 92, quando eu vim pra cá daí fazer os testes. E daí, meu, daí eu ganhei o prêmio. Daí eu tava numa orquestra da RD, que é o sistema de rádio e televisão alemão. O concurso de Munique me conhecia, por causa que... Não, obviamente, eu fiz o concurso. E daí, de repente, veio em 2007. Isso muitos anos depois, hein? Eu comecei em Baden-Baden, eu comecei em 92. Mas nunca foi a minha aspiração ser banca de concurso. Obviamente, se você é convidado, eu faço, porque, né, é legal. Mas nunca foi assim. Daí veio em 2007, veio pra ser banca do Google de Munique. Depois veio em 2011, pra ser a banca do CD, da primeira fase de CDs. E daí veio o último agora, que foi em 2017, não foi? O último, Munique? Acho que foi, acho que foi isso. Isso. Em 2017, daí de novo na banca do concurso ao vivo. Obviamente, é uma coisa maravilhosa, é o reconhecimento de um trabalho, entendeu? De uma trajetória que eu tenho feito. Me deixa muito feliz, óbvio. Fico muito, também, muito honrado de poder sentar. Banca de um concurso onde sentou Goritzki, onde senta... O Hollywood nunca sentou porque ele não faz essas coisas. Mas um Goritzki, um Gruntapassin, sabe? Poboistas famosos e internacionalmente famosos. Isso, obviamente, me deixa muito feliz. Agora, é o que eu falei antes. Eu não faço, eu nunca fiz isso aí pensando no que ia sair. Isso aí saiu porque o trabalho é reconhecido e porque, sei lá, porque eu também sou muito exigente, né? Eu acho que isso é importante também em um concurso internacional. Sei lá, os critérios, isso aí eu não posso falar nada. Olha, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, porque é muito legal falar com você, mesmo assim, virtualmente. A última vez que eu fiz Campos do Jordão foi em 2010. Nossa, foi tanto tempo já? O meu também. E, cara, era muito legal. Você, o boista que está assistindo esse vídeo, que não teve a chance de fazer um Campos do Jordão com o Washington. Era incrível, era muito legal. A gente aprendia muito, a gente tomava muita bronca também. Mas era muito divertido, era muito bom, era muito válido. Assim, a gente poderia ficar aqui rasgando seda o dia inteiro, porque a gente gosta muito de você mesmo. Obrigado. Igualmente. A gente termina a nossa entrevista fazendo um bate-bola, pode ser? É, a gente faz, a gente até, né, o Marcos e eu fazendo pergunta rapidinha, e você responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Nossa Senhora. Esse teste acho que eu não vou passar. Vai, é bem tranquilo. As pessoas engasgam só em uma pergunta só. Mas geralmente, vai bem. Um esporte ou um hobby? Um esporte ou um hobby? Um esporte ou um hobby? Correr. E um esporte, um esporte? Tênis. A gente precisa marcar uma corrida juntos ainda, quando a gente se encontra. Nossa, eu tenho que esperar um pouquinho, que eu estou meio destreinado. Eu aguentei três quilos nessa pandemia, eu estou passado já. Se você não fosse músico, o que você gostaria de fazer? Eu acho que eu gostaria de ser músico. Bom. Lugar preferido. Praia de Sara de los Atunes, perto de Cádiz, na Espanha. Washington Marella, o que toca na sua playlist? Atualmente é a cesta de Mahler. Uma música? A cesta de Mahler. Estou vendo? Foi fácil, passou. Dez. Já teve entrevistado que ficou pensando, hein? Sério. Eu adoro Mahler. Mahler, pra mim, eu podia passar o tempo inteiro escutando Mahler. É complicado, de vez em quando, mas é uma música que vem do coração, realmente, assim, do fundo da barriga. Eu adoro Mahler. Bom. Então, é isso. Muito obrigada. Gosto pelo seu tempo. Obrigada por que você esteve aqui com a gente. Mais uma vez, foi um prazer, um privilégio, uma honra pra gente ter você aqui no nosso canal. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. E fico também muito emocionado pelo convite, por ser tão reconhecido por vocês. É uma satisfação que me deixa feliz de também ver onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Obviamente, eu tenho uma pequena parte na vida oboística de vocês, mas eu fico muito contente que os meus conselhos tenham servido para alguma coisa. Você viu, as minhas paletas estão com todas. É mesmo, foi pelo menos isso. Então, eu gostei do que eu gostei andrei. Não. A minha mãe não é que a minha mãe ganha um pouco mais devido por 10 minutos. Eu não sei se você gostei da eu. Um? Um? Você gostei? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto